O Jão achou também? Achou agora Achou agora Tá no campo do Jão, né? Não Olha os mapas, véi E eu comprei Vou jogar isso aqui ainda? Bom, nunca sou Início da rodada Meu Deus Meu Deus Tempo de caixa Entrou Ah, um do time já foi Quem caiu? O Black caiu Que não Ei Mata o Jão Vou pra lá O cara tá off Pra ver Tá, tá off Vem comigo já Meu Deus, o cara só fica escondido daqui Inimigo atingido Inimigo atingido Veio nada aqui, olha Peguei um aqui, não vejo nada Tô com uma essência, véi O cara não planta não, véi Nada aí? Nada Tá off, tio? Não Paralhado Esqueci eu comer os mapas do jogo Vem comigo Dois equipes Inimigo atingido Eu tô parado esperando alguém entelar Ninguém entela pra ver se você tá parado Não, eu fiquei parado também Mas o cara telou pra mim Inimigo atingido Mentira, é pra ter pego e acertei a parede Inimigo atingido Inimigo atingido Inimigo atingido Inimigo atingido Trash ta vivo, é perigoso Mas O cara que eu queria subir Inimigo atingido Inimigo atingido Inimigo atingido Inimigo atingido Inimigo atingido Tem um no caminho. Entra aqui. Só veio um? Tem dois carrinhos. O cara já entrou. O cara já entrou. O meu tiro passou atrás do seu personagem. Passou. Passou. Do meu lado. Entrou bem ou lá já? Tá errado? Foi. Já entrou um lá. Entrou dois. Carreteu, carreteu. Tá colado no container perto do carreteu. Colado. Ah, aqui ó. É, colado aí mesmo. Caramba. Como é que eu tô no Z0? É, hoje que você tá baluto, como é que vai fazer live? Ah, hoje não. Não, essa aqui é a minha segunda partida. Aquela hora que o jogo voltou eu joguei uma só pra ver como é que tava. Suspind e tudo. Eu fiquei 11 barra 12. Busco namoradinha asiática com várias forças. Dou amor, carinho e mimo. Manda sua lava já. Sai, 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 sai. Vai entrar. Entrou, 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 entrou. Entrou, entrou, entrou. Entrou esquerda, entrou esquerda. Nossa, tudo aqui, tudo aqui. Entra aí. Travei, cara. Já tem dois nossos respawns. Toma. Eu travei na... Esse cara tá fazendo meu respawn? Eu travei na placa. Não, gente, eu quero de uma vez nada, velho. A equipe Alpha venceu. Eu travei na placa, velho. Pra voltar pra trás, você teria matado o cara. Início da rodada. Nossa. Você passou por cima de mim e me derrubou na efeira. Espera, pra mim tinha ninguém na minha frente. Ai, bem. Tô jogando com o efeito ligado. Qualquer coisa sai mó fumaceira, velho. Tamo rolar, mano. Não, mano. Não, mano. Os cara veio do Duplo, velho. Mano, eu não vou falar alguma coisa. Opa foi plantada. Eu vou falar sim, eu acho que esse moleque tá trolando. Quem? Esse moleque tá em último do nosso time. Ah, pano. Ele tá trolando pro Andrade, de certeza. Porra. Como que ele passou do... No duplo de combate ao marco nos gosteiro Pau Fica de olho Pau Basicamente a primeira partida após migração já foi ao menos Oi? Tava demorando pra cair a chave Olha lá, agora ele tá atirando no barril aqui ó Tem 3 carrinhos Ele tá dentro da A aqui com a faca na mão Olha lá Tem outro lá Tem outro lá Ah, ele já falou Tô selando cara, não gosto de você E eu não tô querendo que você goste de mim Quem gostava é sua mãe, não de mim É porque a mãe dele não gosta dele eu acho Mas aí a culpa não é minha, tá ligado? Olha lá, daí ele vem pra cá e o cara planta Os caras que só tem CA pra jogar, é incrível Tá Hã? Tá na portinha aí Só Tá aí Ele voltou Sim, mano, tá em cima Tem outro aí, corta A equipe Alpha venceu Dá pra ganhar isso aqui mano Na verdade tinha que ter mais um né Tem que ter mais um O outro aí não ajuda também Eu também não tô matando Tô travi ainda pra ajudar Diego, não é o Diego Ah, entrou lá de novo velho Tem o esgoto já Cuidado do Duto aí Eu tô olhando Eu tô olhando Ah, mano Ah, mano Se eu fosse raça ruim Eu falava pro team trollar pra nós, tá ligado? Mas não Mas eu já tô sem noto nenhum Eu não sei o que eu tô fazendo, velho Mata ele, ó Eu tava no meu respawn sem HP Ah, rede Tô doente A bomba foi plantada A equipe Alpha venceu Tá até pra ganhar Se nós jogar mesmo dá pra... Por mais que rush num bombe Se a gente voltar pro bombe E matar todo mundo De cruzar... Melhore sua mira Pode ver Os caras pararam de rushar onde eu tô, tá ligado? Mano, você ficou três dias parado A hora que eu fui Boa, moleque Entrou A Tá rede, tá rede da A E tem um carrinho Ah, mano, quem que fica de fã no duto, velho Mano, eu vi o braço do time Aí eu peguei e falei Bom, ele tá paradinho Na hora que eu fui abrir pra matar ele Ele se merchou Você tava em cima, eu tinha visto você também Você tinha visto? Ah, eu achei que você não tinha visto Porque eu ouvi o canto do seu cotovelo Nossa senhora O boneco fica grudando no chão, mano Nossa senhora, a galera que me pegou ainda Na rede, tem um cara tão de vida E eu também tô tão de vida Inimigo atingido Inimigo atingido Calma Início da rodada Inimigo atingido Inimigo atingido Inimigo atingido Sai no bomb! DUTO! Ah, meu Deus! Tô meio do DUTO! Entrou ágil! Acabei aqui! Oxi! Nossa! Sai! Ah, tá indo na eletrica logo lá, tio? Pelo amor de Deus! Onde que tá? Na eletrica! Em cima da entrada! Tá mó longe! Eu já escutei o espaço! Você veio do esgoto, né, Tim? Sim! Tá lá fora o teu spawn lá! A equipe Alpha... Eu tava lá no autobomb, na verdade. A hora que eu te matei, você falou e eu fugi! Ah, cara! Pô, ele me derrubou, né? É... É... Melhor é sua mira! P... Atenção O que ta fazendo ai Tim? Eu vi você passando Na verdade eu tinha um A bomba foi plantada Nada Veja nada A equipe Alpha venceu O jogo pode até mudar Mas os players continuam os mesmos Merda de sempre Ai